Por muitos anos, as folhas de beterraba tem sido muito usada para chá e salada. Mas com o passar dos anos, as beterrabas também se tornaram um alimento popular em muitos lugares. Elas são usadas na culinária, ela está presente em sopas, em diversas saladas, e até hoje em dia encontramos ela em muitas combinações de sucos detox. Elas são importantes nesse suco por conta do seu poder desintoxicante, pois a beterraba é eficiente em eliminar muitas toxinas do corpo. Muitos dizem que por a beterraba possuir aquela cor forte e vibrante, ela pode ser primordial para combater a anemia e qualquer problema relacionado ao sangue. Por isso, você não deve só comer a beterraba, você também deve beber o suco dela, pois nele podemos encontrar benefícios que você deve considerar e aproveitar também. O suco de beterraba é ótimo, principalmente considerando que ele pode ser facilmente absorvido pelo nosso organismo. Me responda aqui nos comentários se você gosta de beterraba. Você costuma consumir com que frequência? Tem alguma dica de alguma receita de como consumi-la? Mas antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Ative o sininho para sempre receber nossos vídeos. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixe seu oi nos comentários. Aqui postamos vídeos diariamente para você melhorar a saúde do seu organismo de maneira 100% natural. Antes de começar a falar sobre cada benefício que a beterraba traz para a sua saúde, irei primeiro ressaltar que a beterraba é rica em minerais, vitaminas, fibras alimentares e antioxidantes. No delicioso suco de beterraba, encontramos também uma boa fonte de folato, vitamina C, betaina, magnês, ferro, potássio, cálcio, cobre e vitamina B6. Encontramos nas queridas beterrabas um composto chamado betaina. Esse composto é responsável em aumentar muito o funcionamento normal do sangue. E isso é ótimo, contando que o fígado é o principal sistema de filtragem no nosso corpo. O fígado pode ser sobrecarregado por ter que fazer todo esse trabalho e eliminar toxinas. E isso pode causar em alguma doença hepática. Tomar o suco de beterraba irá te ajudar bastante a evitar esse tipo de problema de saúde, pois as beterrabas são repletas de antioxidantes, como vitaminas do complexo B, cálcio, ferro e a betaina. Como falei, ela possui uma excelente ação antioxidante. O suco de beterraba pode ajudar a te prevenir câncer de várias maneiras. Uma das maneiras é com a vitamina C e as betalaínas. Podem erradicar os radicais livres que causam esse tipo de doença no corpo, ajudando a manter os elétrons das moléculas normais. E desta forma, evita que os danos que possam ser causados no DNA e nas moléculas. O suco de beterraba também é um incrível remédio para quem quer se manter com a aparência jovem. Esse suco é um poderoso anti-envelhecimento. E beber ele regularmente com certeza ajudará bastante, principalmente devido aos níveis de folato que ele contém. Esse suco irá te ajudar a combater problemas de pele e rugas, ao mesmo tempo, contribuir com a renovação da sua pele, sem te expor a produtos químicos prejudiciais. Beber esse suco de beterraba diariamente irá te proporcionar uma pele muito saudável, radiante, macia e muito hidratada. O suco de beterraba também pode te ajudar muito com a prisão de ventre. Ele tem um efeito muito importante no movimento intestinal. Ele é até considerado o melhor tratamento natural e excepcional para tratar constipação e muitos outros distúrbios que podem afetar o sistema digestivo. Ajuda também a melhorar o metabolismo e não apenas quando só tomamos o suco, mas também quando incluímos nos alimentos. O suco de beterraba é recheado com altíssimos níveis de antioxidante, tornando uma solução para combater o envelhecimento precoce. Ao preparar o suco de beterraba, é sempre importante selecioná-las cuidadosamente e usar as cultivadas nas condições certas para evitar a contaminação de certos produtos de jardinagem. Devido ao alto teor de nitrato encontrado na beterraba, beber o suco também é conhecido por diminuir consideravelmente a pressão arterial, através da reação em que o nitrato é modificado, antes de ser transformado em gás óxido-nítrico. Esse gás ajuda na dilatação dos vasos sanguíneos e, dessa forma, acaba melhorando assim o fluxo sanguíneo e ainda diminui a pressão sanguínea. Então, tá aí mais um motivo para começar a tomar esse suco. Tomar um copo de suco de beterraba todos os dias pode te ajudar bastante a aumentar a sua resistência, ou seja, te proporcionar mais energia. O mesmo nitrato, quando convertido em óxido-nítrico, ajuda a diminuir a captação de oxigênio durante os exercícios e atividades físicas, impedindo que você canse. O uso regular do suco de beterraba irá te ajudar a enfrentar o dia com mais energia e ainda vai facilitar para você se exercitar por mais tempo. Agora, vamos para a deliciosa receita do suco de beterraba. Você primeiro vai precisar de uma beterraba e meio pepino descascado e 250 ml de água. Para fazer o seu suco, você deve descascar a beterraba e o pepino. Após isso, corte eles em cubos pequenos. Depois, coloque todos os ingredientes no liquidificador. Deixe bater por aproximadamente uns 3 minutos. Após esse tempo, desligue, coe e beba imediatamente. Se for um dia de calor, acrescente os cubos de gelo. Nesse suco, você pode fazer muitas combinações, como por exemplo, maçã, laranja, água de coco ou até acrescentar canela, gengibre. Não tenha medo e descubra a melhor combinação que serve para você. Alguns especialistas recomendam beber um copo desse suco todas as manhãs, antes de se envolver em suas atividades diárias, para te dar a energia que você precisa para lidar com o dia. Lembre-se que a natureza está cheia de plantas, ervas e frutas poderosas para nossa saúde. E o suco de beterraba é sem dúvida uma dessas maravilhas que a natureza nos proporciona. Agora eu quero saber se você já sabia dos benefícios do suco de beterraba. Quero saber se você já tem o costume de consumir a beterraba ou o suco dela. Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Saiba que sua opinião é muito importante para todos nós. Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. E ative o seu like e compartilhe as dicas.